No capítulo 211, segunda-feira, 23 de maio, Geraldo diz para Priscila que os avós dela sempre foram contra o relacionamento dele com Safira, por isso ele se afastou, mas quando decidiu voltar, Safira não queria mais que ele se aproximasse. Priscila abraça Geraldo e diz que sabia que seu pai jamais a abandonaria. Fiorina proíbe Théo de tocar na banda Manuela e seus amigos. Geraldo diz que Priscila não pode contar para todos que ele é seu pai, pois poderia ser prejudicial dentro da gravadora. A menina diz que compreende. Safira diz para Tomás que não quer se meter mais em confusões. Sabrina descobre que Omar foi o autor do roubo da santa para incriminar Mateus. O garoto diz que roubou a santa, a embrulhou e colocou no lixo da casa de Mateus, onde encontrou o tênis do menino na parte de fora e fez as pegadas pela igreja. Safira vai tirar satisfação com Geraldo por ter mentido para Priscila. O padre Lutério diz para Flávia que ela precisa se afastar do pastor Augusto, devido ao conflito religioso que se instaurou no vilarejo após o roubo da santa. Manuela e Isabela combinam que irão trocar de lugar para o show da ONU Enterprise. Regina diz para Priscila que sabe que ela é sua sobrinha e que precisam guardar segredo. Joaquim, André, Júlia e Felipe armam um plano para que Regina utilize um perfume com cheiro de Maria fedida. Sabrina revela a verdade sobre o que Omar fez para o padre. No capítulo 212, terça-feira, 24 de maio, Omar é desmascarado e castigado pelo padre. Após saber que foi Omar que roubou a santa, Fiorina pede desculpa para Mateus, Doris e Manuela, que na verdade é Isabela. A italiana dá um ano de sorvetes para as crianças para compensar-se um erro. Regina usa o perfume com cheiro ruim e todos falam que ela está fedida. Geraldo canta com Priscila e abanda-se um R na gravadora. Priscila diz aos avós que quer passar a responsabilidade de sua carreira para o pai. Os irmãos Vaz estão preocupados com a vistoria de Meire no apartamento. Alicia se disfarça de Flora para que Meire fosse embora. O plano dá certo. No capítulo 213, quarta-feira, 25 de maio, Otávio vai ao vilarejo com Raul. Nina vai até a sapataria dizer que Fiorina deve desculpa para toda a comunidade evangélica. As duas discutem. Priscila diz para Geraldo que decidiu morar com ele. Sabrina descobre que o cavalo dourado está no celeiro abandonado, sendo cuidado por Doris. Manuela sai do quarto com Joaquim para uma aventura na casa enquanto Regina a procura. Meire desconfia que Alicia se disfarçou de Flora. Sabrina conta toda a verdade para Omar. O garoto vai ver Luiz cuidar do cavalo dourado, grita com o homem e diz que dará um jeito no cavalo. Meire e Regina conversam sobre os irmãos Vaz. Pedro leva as crianças para ver um parto de um animal. Raul acaba não vendo Manuela, que na verdade é Isabela. Sabrina chora e diz para Theo que ninguém gosta dela e devem achá-la feia. Theo toca seu rosto. Isabela, que é Manuela, chega e vê a situação. No capítulo 214, quinta-feira, 26 de maio, Omar iria dar uma paulada no cavalo dourado para que ele ganhe a aposta que fez com Luiz. Mateus e Doris chegam na hora e evitam o pior. Regina investiga para conseguir ter certeza que os irmãos Vaz vivem sozinhos, sem a tia Flora. Tomás consegue a falsa peça piloto para fazer uma armação contra Safira, que negou ajuda para ele. Isabela e Manuela se encontram para trocarem de lugar para o show. Laura aparece e vê as duas. Ofélio diz, agora desafinou. Priscila vai até a casa dos irmãos Vaz para passar informações para Regina. Pedro diz que está feliz com o namoro com Helena. Laura descobre toda a verdade sobre Isabela e Manuela, e Ofélio pede para que ela guarde segredo. Priscila encontra a carta de abandono que Flora deixou para os irmãos Vaz. Eles contam a verdade e Priscila promete guardar segredo. Regina força a Isabela, que na verdade é Manuela, a fingir que está doente. Felipe rasga a carta de Flora e joga no lixo do condomínio. Meire desconfia e faz Dinho pegar os restos de papel. No capítulo 215, sexta-feira, 27 de maio, Priscila não conta a verdade para Regina, diz que estava tudo certo no apartamento dos Vaz. Meire consegue juntas os pedaços da carta e tem a prova de que Flora abandonou os sobrinhos. A síndica re-comemora. Chega o grande dia do desfile da nova coleção da marca Splish, da One Enterprise. Todos aguardam o início dos shows. Omar decide que quer ir para a cidade. Otávio apresenta Rebeca para Regina. Safira tenta falar com Priscila, que é rude e manda a mãe não falar mais com ela. Tomás esconde a peça piloto falsa na sala de Safira. Manuela chega no local do desfile para trocar de lugar com Isabela. Otávio faz a abertura da nova coleção. A cantora Shoe, estreia da personagem da atriz Graciela Junqueira, canta durante o primeiro desfile da noite. Os meninos da C1R acham Shoe linda. Omar está sem dinheiro e rouba sorvete. Nico tenta impedir, mas não consegue. Música 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 Legenda Adriana Zanotto